Jovem, como é que tá? Tudo certo? Meu nome é Caio, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente faz esse efeito aqui, simular uma textura de vidro, certo? Algo molhado, um vidro meio embaçado na frente da nossa foto. Às vezes você quer fazer algum trabalho mais conceitual aí, ou utilizar esse efeito aí por algum motivo, eu vou mostrar aqui como que a gente faz. É bem simples, bora lá. Eu tenho aqui essas duas imagens, tá? Vou estar disponibilizando o link delas aí abaixo. Vou deixar duas texturas aí de vidro, créditos aqui pro fotógrafo dessa imagem aqui. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, tem alguns passos que a gente pode fazer, tem diversas formas de apresentar isso aqui, mas eu vou mostrar uma mais simples, tá? Vou duplicar essa primeira camada aqui e vou aplicar um filtro nela de blur, tá? Mas não vai ser um filtro de blur de gaussiano, porque eu quero um efeito mais quadrado. Então, por exemplo, o box blur dá muito certo, ou o lens blur, mas o lens blur é mais complicado um pouco pra gente aplicar. Eu vou fazer no box blur, que ele faz um blur mais quadradinho, observa até aqui na camisa dela, na blusa, tá vendo? Fica mais quadriculadinho. Então eu vou usar um desfoque mais ou menos desse jeito aqui, uns 30 resolve, vai depender da sua imagem, eu quero dessa forma, tá? Parece que ela tá de trás de alguma coisa ali, deu uma embaçada. E feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa layer que eu tenho aqui, vou ampliar ela aqui maior, né? Pra fazer essa simulação. Deixar ela bem grandona aqui. E o que é que eu vou fazer? Isso aqui não funciona só trocando o ajuste de modo de mesclagem, tá? Você tem que fazer alguns processos pra isso aqui dar certo e ficar com resultado legal. Então o que é que eu quero? Tá vendo essas áreas de cinza bem opaco aqui? Essas áreas de cinza é onde vai ficar mais embaçado na minha imagem. Eu tenho essas áreas aqui, ó, onde as gotas escorreram, que dá uma revelada melhor no meu fundo. Então eu quero separar essas áreas de cinza com essas áreas mais translúcidas. Eu posso vir aqui, ó, em Select e aplica aqui Color Range, tá? Aplicando esse Color Range, a primeira coisa que você pode fazer é colocar aqui em None. Aí você aplica essa opção aqui e dá uma zerada nesse Fuzziness aqui, ó. E faz o seguinte, clica nesse primeiro conta-gotas aqui, ó, confere se ele tá marcado e clica nessa área mais opaca da sua imagem. Por exemplo, vou clicar aqui. Agora eu vou pegar essa área, esse conta-gotas aqui com mais, né, e vou adicionar mais pontos desse cinza. Por exemplo, aqui, aqui, esse cinza aqui, esse cinza mais opaca aqui. Você pode ir dando uns cliques, ó. Beleza, eu selecionei todo esse pedaço. Você pode dar uma ampliada aqui agora, troca aqui pra Grayscale, que aqui você vai conseguir ver melhor essa área que vai apagar. Então tudo quanto é a área que tiver branca, apaga. Ele vai preservar, no caso. E toda a área preta vai revelar o do meu fundo. Então você faz aí a adaptação. Ó, eu quero mais ou menos assim. Tá ótimo. Vou dar um OK. Tá, o que que eu tenho agora? Agora eu tô uma máscara. Como assim é uma máscara? Observe aqui, eu vou tirar o olhinho desse aqui, ó. Tem essa seleção, né? Clico aqui nesse aqui que eu fiz o desfoque. E eu clico nesse íconezinho que eu vou criar uma máscara pra ele. Vou dar um zoom aqui, você vai ver uma coisa interessante. Observe lá a desfocada que você deu, ó. Tá vendo aqui na mão dela, na camisa? Só esse aqui já resolve metade do caminho, tá? Então olha só. Até se eu vier aqui, ó, vou só fazer um teste pra você ver. Cliquei na layer dela, imagem, ajustes, brilho e contraste. Vou aumentar esse brilho. Olha lá que legal. Então só isso aqui já foi grande parte do caminho. Vou diminuir um pouquinho isso aqui. Deixa assim. Vou tirar um pouco do contraste. Só pra criar esse efeito. Vou clicar na minha layer aqui agora de novo. E o que que eu posso fazer? Observa aqui quando eu troco os modos de mesclagem. Por exemplo, se eu utilizo esse hard light. Olha que legal o efeito que fica. Tá vendo? O que que ele fez ali pra mim? Se eu clicar duas vezes aqui, ó, no íconezinho dessa layer. Não no nome, não na thumb. Nesse espaço vazio dela mesma. Ela habilita esse painel pra mim. Aqui, ó, tem essas opções aqui. Onde eu posso adaptar melhor essa transição aqui de branco e preto em relação à minha layer de baixo. Então, por exemplo, se eu segurar o alt e chegar aqui nesse íconezinho aqui embaixo. Olha só. Eu posso diminuir essa intensidade da transição dos brancos ali, ó. E daqui, ó, se eu segurar o alt aqui também vai funcionar da mesma forma. Dependendo da imagem aí você vai ter que testar, tá? Então você faz o teste. Você vai testar nesse aqui de cima, no de baixo. E vê aí qual que vai adaptar melhor. Vou deixar esse aqui mais translúcido um pouco. Ficar dessa forma. Cada imagem aí vai ser um caso. Então, olha só. O antes e o depois. Aí o que que a gente quer? Se eu desejar, por exemplo, recuperar um pouco das áreas dessa minha aqui de baixo. É muito simples. Tem várias formas que eu posso fazer. Eu vou duplicar ela. Ctrl J, tá? Ativa esses dois olhinhos aqui e vou jogar ela lá pro topo. Jogando ela no topo. Eu tenho ela totalmente original mais uma vez, né? Então o que que eu posso fazer? Eu clico nela aqui. Vou criar uma máscara, tá? E essa máscara aqui, eu posso pintar ela de preto. Vou só pegar meu baldinho de tinta aqui. Colocar a cor preta e pinto. Agora ela tá totalmente oculta, tá? Se eu pego aqui o pincel. Vou colocar aqui a cor branca. Deixar aqui em 100% só pra você ver. Começa a pintar. Ela vai revelando pra mim a forma da minha imagem original, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um X aqui, ó. Olha, fez um X aqui, fez um X lá. Ela tá revelando pra mim o quê? Só esse pedaço aqui que eu parquei, ó. Então ela tá restaurando dessa daqui original que eu dupliquei. Só que o que é que eu quero fazer? Dá uns controlzinhos aqui. Voltei meus passos. Eu vou pintar de branco. Onde? Só em algumas áreas que eu quero preservar. Por exemplo, um tanto aqui na boca dela, no rosto. Ó, aqui eu posso deixar em 60%. Confere se o seu hardness aqui tá zerado, tá? Pra não ficar uma quina muito dura. E eu vou apagar, por exemplo, aqui em algumas partes do rosto. Só dar uma suavizada, sabe? Posso apagar aqui, por exemplo, algumas partes da blusa, da mão. Só pra ter mais detalhes, ó. E aí, achando que esse efeito tá muito forte, eu posso vir aqui nesse hard light aqui, ó. Clico aqui na minha máscara. Chega aqui do lado do meu hard light, eu tenho a opacidade da layer. Eu tiro um pouco essa opacidade, ó. Tiro um pouco essa opacidade. E ainda tem um outro recurso que a gente pode utilizar pra melhorar um pouco mais isso aqui. Que seria o seguinte. Vou lá no meu fundo de novo. Posso duplicar ela e jogo ela lá pro topo mais uma vez. Agora eu tenho de novo ela restaurada. Eu clico aqui, ó. Filter. Outro. High pass, tá? A gente vai fazer como se fosse aquele efeito pra fazer edição de pele por frequência. Só clico aqui em high pass. Aqui em alta frequência aqui. Posso deixar aqui uns 3, 4, da mesma forma. E troco o modo de mesclagem pra soft light. Dessa forma eu vou preservar muito mais os detalhes. Observe isso aqui. Olha aqui na pele dela, na mão. Olha lá a textura, tá vendo? Eu preservo um pouco dos detalhes, mesmo nas áreas mais desfocadas. Aí você fica livre aí pra apagar ou não nas áreas que você desejar. E por fim, pra fechar, você pode criar uma layer de curvas, por exemplo. Clica aqui nessa mãozinha aqui, ó. E clicando nessa mãozinha, você pode, por exemplo, essas áreas de preto, se você estiver achando muito escuras. Aqui nas áreas de vermelho, se você quiser dar mais contraste, pega uma área mais escura desse vermelho e puxa pra baixo. Ou pega nessas áreas aqui de meio tom da pele dele e puxa pra cima. Ó, vou criar um contraste maior. Pega numa área aqui de meio tom desse, ó. Tá vendo? Dá uma puxadinha pra baixo. Se você quiser, você pode adaptar, por exemplo. Clica nesse RGB, coloca aqui, ó. Blue. Puxa um pouquinho do blue pra cima, tá vendo? Você cria outro efeito. Então, dessa forma, você consegue chegar em resultados muito bons e aí você fica livre pra explorar, tá? Você pode criar alguns pontos aqui, fazer exploração, aumentar ou diminuir alguns, ó. Tá vendo? Se eu diminuo aqui no meio do azul, eu consigo um tom diferenciado, ó. Tá vendo? E aí você fica bem livre mesmo pra explorar e testar esse efeito. Então, olha só. O antes e o depois. Você já fez a aplicação ali. E aí, desejando deixar mais claro algumas áreas desse preto aqui, aí é simples. Se você fazer essas edições, dependendo, você pode vir até nessa própria camada aqui do reflexo, ó. Vou rasterizar ela. Botão direito, rasterize layer. Pra eu editar direto nela. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó. Ajustes, levels. Aí, nesse levels aqui, ó. Posso vir nesse aqui do meio, puxar ele pra esquerda um pouco, ó. Você dá uma clareada, tá vendo? Pode puxar ele pra esquerda um pouco. Você pode puxar esse aqui, ó. Pra dar uma diminuída, você pode tirar um pouco desse brilho aqui do branco, ou tirar um pouco do brilho do preto, ó. Você dá uma clareada em algumas áreas, dá uma embaçada maior, tá vendo? Então, você fica bem livre mesmo pra fazer os testes. Ó, aqui no rosto dela aqui tem uns desfoques aqui que eu não gostei, ó. Eu posso pegar, voltar aqui na minha máscara aqui, né? Na minha, que eu recupero a original. E dou uma recuperada ali nas áreas. Assim fica mais legal. Só dá uma apagada aí pra dar uma melhorada na situação. Então, basicamente é isso, tá? Você fez aí um ajuste legal pra você trabalhar. Antes, depois. Interessado de ser meu aluno, o link do meu curso completo de Photoshop e de pintura digital tá aí na descrição. Valeu demais, sucesso! Tchau, tchau! Tchau, tchau!